Antes da Speed começar, queria só dizer que a Speed é posicionada pela Solverde, a Solverde é o site de apostas e casino online com um bónus de boas-vindas, 100% até 500€ no primeiro depósito, se usarem o código LEANDRO entrarem pelos links que estão aí na descrição, eles dão-vos também 100 free spins grátis no casino sem gastar um único cêntimo e dão-vos também 20€ para uma aposta sem risco, ou seja, vocês dão os 20€ que eles vos dão se ganharem, ganharam com 20€ que não são boas, se perderem, não perdem meia-da nenhuma portanto já sabem, cliquem nos links que estão na descrição, muito obrigado mais uma vez a Solverde e vamos para o vídeo Olá, meu nome é Leandro Rodrigues e sejam bem-vindos ao primeiro episódio de No Meu Restaurante uma rúbrica onde eu replico os pratos criados pelo meu chefe de cozinha, os pratos servidos com toda a higiene e segurança no meu restaurante, à minha maneira, meio que badalhoca entretanto, não se preocupe para todas as pessoas que são meio sensíveis, no fundo burras nenhum dos nossos pratos é confeccionado da maneira que eu vou confeccionar entretanto, como em todos os nossos vídeos de Na Minha Cozinha, hoje vamos escolher o nosso vinho mudando de um restaurante, estou completamente à vontade para escolher entre uma vasta diversidade de vinhos muito bem, acho que vou querer um curvo superior branco entretanto, vamos passar para a cozinha achavam o quê? que eu não ia voltar? achavam o quê? que eu tinha-me reformado desta vida de cozinheiro e aniquilador de cozinhas? pois é, meus amigos, estou de volta, sejam bem-vindos ao No Meu Restaurante e hoje vamos cozinhar o nosso prato mais ilustre, o prato que tem sido um soldado nos últimos tempos portanto, meus amigos, sem mais demoras, vamos dar início à produção do Colegueiro e aí eu vou sair não, né eu vou sair eu vou sair eu vou sair o Primeiro passo, como sempre, na nossa tradição de na minha cozinha, que agora é no meu restaurante, Pingota, apresenta-vos aqui um Curvos, vinho verde, um Curvos superior, um vinho de 2021. 75% Loureiro, 15% Trajadura, 10% Dorinto. Está aí. Quem me tiver dúvidas sobre o que é que esta merda tem, está aí. Orinto. Ora, muito bem. Saca-rolhas. Agora no meu restaurante, é um bocado mais fácil, que eu assim cago esta merda toda e como eu tenho funcionários destinados à limpeza da cozinha, é sempre mais fácil, porque eu gravo passo no caralho a minha vidinha, não é? A parte mais fodida do na minha cozinha era limpar a bagunça que eu fazia. Entretanto, aqui também no meu restaurante, se eu arrebentar com alguma merda, tenho seguro. Portanto, está tudo tranquilo, não é? Entretanto, o meu chefe de cozinha já me deixou as merdas mais ou menos orientadas, não é? Porque ele também tem medo. Ele se conhece bem a paz e ele tem medo de chegar aqui e não conseguir fazer o serviço da noite. Anda, puta. Foda-se, então. Isso. Ui, ganda pomada! Ora bem, vamos dar início à produção do nosso hambúrguer o bagueiro. Ingredientes necessários para o bagueiro. Lavar as mãos. Pessoal, e como estamos aqui num negócio e num restaurante, precisamos de muita higiene, portanto, desta vez vamos mesmo lavar as mãos. Temos aqui... Falta merdas. Oxe, estás a falhar. Então, quer dizer, deixas-me aqui um bocado à noro, não sei onde é que estão as merdas aqui neste restaurante e faltam ingredientes. Ah! Portanto, o primeiro passo para nós fazermos o nosso hambúrguer é pegarmos aqui nas tripas de vaca com a esmagada e foder-lhe a beça toda até ele ganhar a forma de um hambúrguer. Pfff, que puta de pesto, moço. Não é porque está podre, é porque é carne crua. Portanto, nós pegamos então aqui na nossa carne e olha como é que nós vamos fazer isto. Se calhar amassámos toda, não é? Para ela ganhar, fazer uma bolinha com a carne. Estamos assim, como se estivéssemos a dar palmadas no rabo da nossa namorada. Como se estivéssemos a bater palmas depois do avião aterrar. Ou então vamos imaginar este clip sem vídeo. Só são... Portanto, depois de vocês meterem o hambúrguer neste formato, vou espetáculo ele no prato e vou tentar dar-lhe assim um formato mais... Agora tocam o tambor e fazem isto. Assim. Assim. Muito tranquilo. Pronto. Temos o nosso hambúrguer finalizado. Vou-vos mostrar como é que está. Bom aspecto, não é? Melhor em qualquer lado. Entretanto, pegamos no nosso pão, porque temos de pincelá-lo com manteiga para lhe dar aquele brilho. Ou com xixi, como vocês preferirem. Temos o nosso pão. Nós utilizamos um pão brioche. Pegamos na faca de cortar o pão. Esfaqueamos o pão enquanto fazemos uma dancinha. Sangre, 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 sangre na batida. Agora o que nós vamos fazer é meter o pão na chapa. Para lhe dar aquele aspecto. Portanto, o que nós vamos fazer agora é pegar no pão e espetáculo ele na chapa. Ui, mortal. Metemos o pão a dar mortais. Sangre, sangre, sangre. Que filha da puta, Zé. Que esta merda queima. Foda-se. Se calhar vamos evitar as brincadeiras perto de merdas que queimam. Ai, mas eu sou profissional de cozinha. A mim ninguém me para. A mim ninguém me para. Filha da puta, já queimei a parte de cima do hambúrguer. Vamos passar o pão para este lado, porque já deu para ver que não há brincadeiras. Entretanto, pegamos no nosso hambúrguer. Espetámos com ele na chapa. Ah, que foda. Se calhar foi demais. Virámos o hambúrguer ao contrário. Ainda não estava. Deitámos sal nesta... Ui, está a fazer aqui um remoinho. Fazemos merdas completamente inúteis à volta do hambúrguer só para parecer que percebemos que é para caralho de cozinha. Entretanto, esta merda parece tudo menos um hambúrguer. Ui, mais um mortal. Portanto, molhámos o bico. Ah, esqueci-me do queijo. Isto aqui leva duas fatias de queijo cheio, que já deviam estar aqui colocadas em cima, não é? Para derreterem com o hambúrguer. Então agora o meu hambúrguer vai ficar um bocado queimado. Isto também está um bocado quente demais. Vamos diminuir um bocado a temperatura. Porque quando sobe a temperatura... Estamos aqui, o queijinho já está a derreter. Está a ficar como nós gostamos. Se calhar até queimado demais. Entretanto, para vocês verem se o hambúrguer está pronto. Olham para ele. Não, está pronto. Ora bem, o que é que nós vamos fazer agora? Vamos montar parcialmente o nosso hambúrguer. Ora bem, por cima da nossa carne vai levar então duas fatias de bacon cruzadas. Portanto, nesta parte do hambúrguer leva maionese verde, que é uma maionese especial aqui da casa. Não vou revelar o que é que leva. RANHO! Está ela. E fazemos meio que um movimento circular. Ah, foi demais, calhar. Já parece mesmo de arreia. Parece mesmo que alguém cagou em cima do pão. Ele não está a funcionar. Ah, filha da puta. Cagou-se tudinho. Vamos então aqui ao nosso hambúrguer, por cima da parte de baixo do pão. Isto é a parte de baixo ou a parte de cima? Esta merda é a parte de cima. Estou bem sujo, não quero sujar as minhas calças. Estou bem atrapalhado. Estou a ficar nervoso. Isto agora leva aqui uma merda, que parece meio que lesmas. Não sei muito bem o que é que é. O chefe deve saber explicar melhor que eu. Que é esta merda aqui. Três, quatro, não sei, quando vocês acharem que está bom. Agora leva pepino. Normalmente leva pickles. Eu não curto, portanto não vou pôr. O que é que vocês fazem agora para finalizar o vosso prato? Metem a parte de cima do hambúrguer em cima da carne. E o que é que fazem agora? A salvar a vida de alguém. Estão a ver aquela merda que vocês ensinaram a fazer no peito. Cruzam as mãos e fazem. Para esmagar o hambúrguer e lhe dar a forma. Portanto, entretanto, temos o nosso hambúrguer. Temos aqui o nosso hambúrguer finalizado. Não está mal? Olha, vindo agora, vindo agora a falar. Hã? Olha aí. Está um bocado, pronto. Em cima foi à praia. Parece meio que uma caveira. Também, pronto, é design. Isto é artístico. Vou tirar aqui só para vocês verem. Também não está assim tão mal, caralho. Portanto, temos aqui o nosso hambúrguer com ótimo aspecto. Temos aqui a nossa canequinha. Vamos meter o queijo cheddar por si. Fazer aqui esta situação. Vai buscar lá o Gordon Ramsay. Faz tu esta merda, então. Estás aí cheio de letra e o caralho. Ó, pega lá, olha. Estás pronto? Então, olha, só para ti. 1, 2, 3. Então, como é que é, chavalo? Manda letra agora. Anda lá, porto. Manda letra agora. Ah, pois é. Nesta categoria não tens tu. Portanto, como vocês podem ver, temos aqui o nosso hambúrguer com um ótimo aspecto. Portanto, vamos então dar início agora à parte mais fundamental de qualquer tipo de culinária, que é realmente ver se esta merda vale um caralho ou não. Ok, está um bocado duro demais. Não sei bem o que é que se passou aqui. O corte não está tão bom como se fosse o chefe a fazer. Está crua a carne e o pão está queimado. Portanto, no geral, boa apresentação. Sabor, carne crua. Não acabou de fazer. O queijo não estava derretido. Portanto, estava aquele queijo duro. Portanto, chegamos agora à parte em que eu respondo algumas perguntas ou algumas questões que vocês têm relativamente à minha vida sexual ou então relativamente ao restaurante ou perguntas da restauração. Entretanto, saiu também um artigo na NIT sobre o meu restaurante. Portanto, se vocês quiserem ou tiverem interesse em ler, o link está aí na descrição. Quanto tempo demorou a construir o restaurante? Ora bem, cerca de um ano e meio, para ser sincero, porque esta merda foi toda feita por nós e o bom português demora para caralho. Entre o tempo de beber cervejas e acabar a obra, vai sempre algum tempo. Demorámos cerca de um ano e meio nas obras. É preciso marcação aos fins de semana. Se viés aí aos fins de semana, nós costumamos estar um bocado cheios. É melhor vocês fazerem reserva se realmente quiserem comer e não quiserem esperar muito. Portanto, eu aconselho sempre ao fim de semana a fazerem reserva. Possibilidade de abrir um restaurante no Porto? Vou só deixar isto aqui. Já te apeteceu pregar um estalo a algum cliente? Ai sim, não é novidade nenhuma que na área da restauração apanha-se sempre pessoas a quem eu gosto de chamar de bananas, não é? Agora, quando tu és zona de um estabelecimento e sabes que está propício esse tipo de acontecimentos e esse tipo de interações, o cliente tem sempre razão. Tens de manter a postura, tens de manter acima de tudo o respeito pelo cliente e controlar-te. Mas é claramente que há pessoas que têm-se de dar um estalo. Quanto ganhas no teu restaurante por mês? Portanto, eu por mês ganho no meu restaurante. O restaurante foi aberto com o dinheiro da Coca? Ya, 90%. Qual é a tua função? Patrão, gerente, colaboração, grande abraço. A minha função neste restaurante, principalmente sou o patrão, sou o gerente. E acima de tudo, sou débado, não é? Portanto, cada bebida nova que chega, tenho que passar pela minha aprovação automaticamente. E pronto, fica um bocado difícil para uma pessoa que gosta de beber, ser dono de um estabelecimento que possui um grande estoque de bebidas alcoólicas. Como é que tem sido para arranjar pessoal? Grande da merda. Não há gente para trabalhar. Abra um restaurante em freios de espada assim, tá? Pode-se fumar a gasa dentro do restaurante? Claro, que não podes fumar a gasa dentro do restaurante. Eu não sei que rodes. Meu nome é Leandro Rodrigues, muito obrigado por terem visto a espida até ao fim. Um grande abraço, até uma próxima e... Fui. Esconda a Coca!